Ai o grilo Ai meu deus Não era rico em fibras Pela crocância Ooooooh pô Aeeeeeee Vóoooooooooo Deixa eu falar véi Deixa eu falar FENÇOURA FENÇOURA Rapidão rapidão Ô Grilo Sai da minha live fazendo o favor Grilo tá Eu nem to pra falar de aderro Vê, deixa eu falar que censura! Nem!